mas antes de se inscrever, de se inscrever, deixar o sininho, dar o like e compartilhar e hoje vamos ver alguns replays vamos ver aqui, mais para baixo, deixa eu ver se não, deixa eu procurar aqui então o replay que eu ia colocar hoje mais para baixo, mais para cima, não lembro aqui, era um futebol esse daqui, vamos ver então, olha esse daqui foi o melhor que eu vi foi a melhor, a melhor partida que eu gostei, foi o replay que eu mais gostei porque olha, ficou lento olha, vou marcar, vou marcar, não marcaram vocês viram isso, ela no canto, eles estavam tudo ali olha, quase, então vamos continuar será que ele vai fazer, olha, você viu o rapidinho que fizeram o gol vamos ver outro replay olha, tem um surpresa bom, mas tem algum surpresa que não dá para ver não vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu enxergo, eu encontro alguma coisa e espero que fique melhor a pele era só até mais uma vez que pegava ele olha, olha, olha o gato para quem não sabe, esse daqui soou, tá pessoal é, eu ainda estou vai ver lá para frente eu estou indo aqui para trás só que eu não me lembro muito bem aí, olha, ele está escondido aí olha, pegamos, gostamos, né o Leon foi lá para trás olha, essa é a parte mais legal eu estou indo bem, né estou indo bem, né o Leon vem para cima de mim mas tem um bull ali, né e eu venho para cá eu vou, eu vou ir atrás daquele bull lá quer ver? olha, eu vou começar a ir atrás daquele bull olha 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 o que aconteceu eu vou ficar meio que assistam, eu não quero contar, né olha olha eu ajudo também, né que eu até falei deixa que eu cuido dele para você pegar vocês viram, eu fiquei encurralado não é justo vamos ver outro replay essas iguações de corvo, né eu vou procurar algum que tenha lendário para jogar de fogo vem para vocês gostem vamos olhar desse então esse daqui até que foi bom eu peguei o ar-primo porque ela tirou na minha cara ah não, ela não foi de ar-primo, né eu fui de coach ele foi de ar-primo só que essa parte no começo me deimou olha só um daninho deram só um daninho deram não, eu vou fazer o que é um daninho aí, eu vou pegar o bu pegar o bu eu tiro minha ult com fome errado olha não tem quase nada não tem nada não tem nada não é isso que minha ult eu tô, né olha agora todo mundo tá de ult todo mundo tá upando a ult aí, ó ele pula ele atira e a gente tentando defender o cofre e aí o ar-primo dá um montão de dano no nosso cofre não, assim a gente ainda tá ganhando, né aí, ó o ar-primo pousa lá dá um daninho a gente vai pular e quem será que vai ganhar vamos continuar então ah, esse ar-primo pega essa rosa e eu pego eu pego esse coach não, não pego não, não tem um tempo pegar ah, peguei e ele bate o ar-primo bate e eu soco a torre que nem que socasse o bombom 10 brincadeira, pessoal e aí, ó a vitória está quase e eu pulo e eu pulo e eu pulo e eu vou pular muito rápido e quem será que vai ganhar quem será que vai ganhar termina aí rapidinho o ar-primo olha, o ar-primo assim é bonitão é antes de perder ele cria composição, né vamos ver mais um ah, pra quem não sabe pra liberar os replays você tem que meio que conseguir 400 troféuzinho só dia e eu joguei bastante pra conseguir olha olha 10 2 menos 1 mais 6 é é é que eu não entendi ah, isso daqui eu não ganhei eu não eu não perdi mas eu não ganhei nada eu não perdi por causa que eu tava de cadê eu aqui é pro master é que eu tava com o Dina mais com 29 ainda então vamos esperar a gente pera a gente já viu essa, né já viu essa vamos ver uma legal vamos lá que eu ganhei muito muito bem né mas eu não tenho bomba daqui né fazer o que né fazer o que né vamos pegar esse rico pegou ele pegamos é só recuper mas vamos continuando vamos de moto deixa ele pegar a caixa quer ver eu pegar a caixa né vai pega 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 aí eu não gosto olha isso é por isso que eu às vezes eu fico feliz sabe quando você tá tirando e acerta os álbuns e dá uma felicidade né olha dá pra ver ela tá escondida ali eu não sei tem uma rosa ali vocês viram antes dela me pegar eu peguei a rosa antes legal né opa eu não sei porque eu tirei mas fazer o que né fiquei triste mas vamos ver outro replay vamos ver esse daqui eu fui um pouquinho ruim é que como meu cox já tá no 18 classe 18 ele já perde um quando ele fica com 6 ele perde um tem que ficar em 5º lugar quando você fica em 5º lugar eu não ganho nada até eu é que eu me lembro eu não ganho nada vamos pegar aí pega essa caixa e o meu primo tá ali mas ele não desiste e corre lá pro outro lado pela outra caixa porque tá morrendo de medo e ele pega ele pega e corre pra lá de volta será que ele vai lutar contra esse bull ele tá sendo muito corajoso ele tá conseguindo ele tá conseguindo ele não tá conseguindo ele vai pegar ele vai pegar mais uma vitória vitória mais vitória e ele vai pegar mas ele não vai desistir não ai mas esse e-primo parece que vai pular pra cima dele acho melhor não ir pra lá por favor vai ninguém vai perder será que o e-primo vai pegar esse bull ou não o e-primo o e-primo vai vamos seguir então e a rosa tá forte mas o colch não desiste mas a rosa vai ganhar porque ela tem um escudo mas a a chele vai ganhar porque ela tem a força né chele ou não coitado da rosa vai perder perdeu ah não perdeu não e eu perdi um troféu e esse foi o vídeo pessoal quem gostou faz o que eu disse no início ah e talvez eu esteja fazendo roteiro de gift card pra quem quiser tá eu vou estar colocando ali nos comentários tá falou